Vocês viram o que a Pitel falou no programa? É, passou ao vivo, gente. Olha só, preste atenção. A Pitel, independente do que eles sejam, independente do que eles sejam, ela fala que a Bia ainda é mal, tá vendo aqui? Invasi, o Matheus ainda é um som, e a Alana ainda é uma infantil. O que vocês acham dessas frases da Pitel? Bom, eu vou dar a minha opinião, e eu sei que eu acho que eu posso ser... Eu acho que eu vou ser criticado, mas eu vou dar a minha opinião. Sobre a Bia ser educada, eu acho que a Bia, velho, na minha opinião, a Bia, ela sim é um pouco mal educada. Talvez seja por conta da falta de maturidade, né? Ela é invasiva nas festas. Ontem eu percebi muito essa invasão dela, por mais que ela se controlou muito, mas ela pedindo música pra ir ver, porque a contora vem com um repertório já de músicas, né? E daí ficar pedindo música do Chante de Pilares, ficar querendo subir no palco, sabe? Toda hora a Ivete falando, ela falando em cima. E isso acontece também quando o programa começa, que o Tadeu aparece, Tadeu, você é um lindo! Dá pra perceber que o Tadeu nem responde mais, porque ele já tá um pouco incomodado ali com aquilo. E assim, hoje na prova do anjo também, ela falando as coisas, e Tadeu, peraí, Bia, que eu tô explicando. E ela, sabe, não sei se é mal educada, mas eu acho que ela seja invasiva. Talvez a Bia seja educada, mas ela é muito afoita, muito blum, sabe? Isso aí torna-se uma falta de educação, né? Concordo. A questão do Matheus ser sonso, cara, eu não concordo. Eu não acho o Matheus um sonso, não. Juro, eu não acho o Matheus sonso, não. Eu acho o cara gente boa. Então, não consigo. Vocês acham o Matheus sonso? Deixa nos comentários aí. Já se a Alana é infantil, realmente a Alana tem uns momentos de infantilidade. Quando o Tadeu chama a atenção dela, não precisava aquele alvoroço todo dela ficar falando que a mãe dela criou ela pra isso, pra aquilo, que ela foi criada sem defeito, que ela foi criada com o livro embaixo do braço, que ela foi criada pra brilhar, pra estrelar. Pô, ninguém é 100% na vida. Todos nós temos um pouco de... Todos nós erramos na vida. E a questão que o Tadeu falou com ela, não é a primeira vez, porque no dia que a Débora Seco veio, ela fez a mesma coisa. Então, assim, não é uma coisa repetida. E sim, o Tadeu tá certo de chamar a atenção, né? Inclusive, foram super mega invasivas com a Sabrina Sato. E deu o que fizeram. Na minha opinião, a Pitel acertou aí nas questões da Bia, e acertou nas questões da Alane. Já eu acho que ela errou em questão sobre o Matheus, né? Eu acho que o Matheus, ele não é sonso. Mas eu quero saber a opinião de vocês. deixe nos comentários o que você acha. Você acha tudo isso que a Pitel falou da galera? Ou você discorda do meu pensamento também, porque não é obrigado ninguém concordar com o que eu falo, tá bom? Deixa aí nos comentários.